Eu acho que a importância de ter feito a certificação de coach na IDHL é porque uma empresa que reúne duas profissionais como a Flávia Lippe e a Joyce Brits, a gente acaba tendo a felicidade de receber todo o conhecimento que elas têm dos profissionais com características diferentes e ao mesmo tempo muito sintonizadas e que conseguiram transmitir um conteúdo muito rico para nós. E o que eu senti de transformação nesse período todo, nesses meses de treinamento, foi que hoje eu sou um profissional mais bem preparado, melhor, e muito mais que isso um ser humano mais preparado e melhor também. E preparado inclusive para poder fazer esse processo de transformação em outras pessoas.